Música Este vídeo tem o apoio de Guilda dos Jogos. Acesse www.guilda.store Diga, meu nome é Eduardo Guerra, estou aqui com mais 5 minutinhos de guerra no canal 3DUS E hoje eu vou falar para vocês sobre o resultado daquele... Eu fiz o vídeo aqui falando do Top 100 Jogos Solo e dessa vez eu vou dar o resultado para vocês. Então estou aqui, a folhinha aqui. Então, o que aconteceu? O Guilherme Felga, lá do One Player Guild Brasil, ele tinha feito essa mesma pesquisa em 2017. Nesse ano, a gente teve 62 pessoas participando, votando, que foi 29 pessoas a mais do que as pessoas que votaram em 2017, da quantidade de pessoas. Ou seja, a gente quase dobrou a quantidade de pessoas, então bem bacana. A gente teve 188 jogos diferentes sendo citados na pesquisa, sendo que 120 desses jogos foram novos em relação aos de 2017, ou seja, muita coisa nova, teve uma renovação grande aí dessa lista. E 42 jogos que foram citados anteriormente não foram citados dessa vez. Então eu vou começar falando do Top 10, do 10 até o 1. E aí depois eu vou falar aqui algumas outras informações para vocês. Mas, se você quiser as informações completas, detalhadas, tem no post. Eu vou colocar o link aí do post lá do One Player Guild que tem esse resultado. Tá? Então vamos lá, ó. O décimo colocado foi o Pandemic. Pandemic é um jogo cooperativo que dá muito bem para jogar solo, né? A boa notícia é que tem chegado bastante material novo do Pandemic, depois que a Galápagos assumiu aí o jogo. Em nono, a gente tem o Friday. Uma boa surpresa que é um jogo importado e é um jogo exclusivamente solo. Ou seja, um jogo que você só joga ele solo. Depois a gente tem a Fist for Odin, né? O Banquete, a Odin aí, um jogo bem pesadão aí, mas puxado para o Euro. Muito legal ele aparecer também aqui. Falando em Euro, em sétimo colocado temos o Agricola, né? Um Euro aí bacana aí de jogar solo também, tá? Em sexto lugar temos o Cyphe, tá? Nunca, já joguei o Cyphe, nunca joguei ele solo para poder dizer, tá? Em quinto colocado tem um dos meus novos queridinhos, que é o Spirit Island. Um jogo que acabou de chegar no Brasil e olha aí, já está em quinto colocado, né? Teve aqui, ó, 12 pessoas que votaram nele, tá? Ele estava na minha lista lá na frente. Adorei o Spirit Island e ele é excelente para jogar solo, tá? Em quarto lugar temos o Projeto Gaia, tá? Que tem um mecanismo muito legal também de jogo solo. Aí mais um aí, mais puxado para o Euro, tá? Em terceiro colocado temos o Robson Crusoe, tá? Um jogo aí que já chegou no Brasil há muito tempo, mas que pelo visto continua como um dos queridinhos aí da galera que joga solo. Em segunda posição temos o Mage Knight, que também é um jogo mais antigo, que teve uma edição definitiva que chegou aqui no Brasil pela Galápagos. Então o Mage Knight também estava um dos top da minha lista ali, né? Ficou aqui na segunda posição, ou seja, era um jogo que já era bastante cultuado, né? Ele é um jogo que para jogar com muita gente, ele acaba sendo bem demorado para você esperar da vez dos outros jogadores, mas para jogar solo é excelente, né? O Mage Knight eu gosto demais. Só joguei poucas vezes ele não solo e com duas pessoas só. Então é um jogo que eu acho que funciona melhor com pouca gente. E o primeiríssimo lugar aí, né? Mas ficou até que próximo ali. Então, na verdade, para vocês terem ideia, o primeiro e o segundo lugar ficaram com 209 e 198 pontos. Então bem próximo. E o terceiro ali, o Robson, já ficou com 130. Então esses dois primeiros, eles ficaram muito na frente depois do terceiro lugar, tá? E aí depois tem uma diferença grande também do quarto para o quinto. Então o Terraform em Mars ficou na primeira posição, aí ó, primeiro lugar aí para jogo solo. Eu adoro o Terraform, mas nunca joguei ele solo, vou ter que experimentar depois dessa primeira posição aqui, né? Só joguei ele com outras pessoas, mas bom saber que é um jogo bacana de jogar solo aí. Muita gente já tinha me dito isso, eu pessoalmente nunca experimentei, muito legal. Vou falar rapidamente aqui, ó, a partir do décimo primeiro até o 25. Então a gente tem o Lord of the Rings LCG, né? Aquela versão antiga lá, aquele jogo antigo, né? Que a Galápagos acabou não trazendo todas as expansões na época. O Te Chuhu Akan, né? O famoso Chuchu Kão aí, também um jogo bem recente, aí em décima segunda posição. Eldritch Horror, Elder Sign, Viticulture, um que eu gosto pessoalmente, eu, de jogar solo, que acho que funciona bem. O Seventh Continent, aí em décimo sexto. Esse foi o primeiro da minha lista, é um jogo que eu me apaixonei. Olha aí, que é um jogo importado, aí teve sete pessoas votando nele, né? Mas ele é um jogo que acho que pouca gente teve acesso. Tenho certeza que se mais gente jogasse ele, ele ia ter, ia estar lá pra cima. Mesmo assim, ainda ficou muito bem posicionado. Então, Clans of Caledonia, Wingspun, Mansions of Madness, também adoro, também estava na minha lista. Zombicide, é isso aí, estava na minha lista também. Tiny App Galaxies, Imperial Settlers, Legendary, Deck Building Game, também o Marvel, né? Deck Building Game, também gosto muito, também estava na minha lista. O Onirim, que é outro exclusivamente solo, e o Arkham Horror LCG. E aí, pra finalizar, tiveram dois jogos nacionais que apareceram na lista, né? O melhor colocado foi o Crop Rotation, que ficou em 75º, tá? Então, ficou lá pra trás, mas muito legal ele ter sido citado, tá? Então, agradeço a galera aí. E quem não jogou o Crop Rotation solo, experimente, porque é muito legal, tá? E, em centésimo, ficou aí o Cartógrafos, aí também um jogo de designer nacional recente, aí, que tem um modo solo bem bacana. Então, é isso galera, já estourei meus 5 minutos há muito tempo. Se você quer mais detalhes, quer ver outros jogos bacanas solo que entraram aí nessa listagem, dá uma olhadinha aí no link lá do One Player Guild. É isso daí, até mais, até o próximo vídeo.